D.P.N. Santos É dia de jogo em Strykerland! E os Super Strykers têm dificuldades pra lidar com o astro do Palminchere! O mestre do estilo! O rei do samba! Dornaldo! Seja bem-vindo ao fim da linha! Você acha que é capaz de parar o meu samba? Que bonitinho! Lugazoo! É, você não vai passar pela gente dessa vez. Vocês ainda não entenderam? Quando você tem a minha habilidade, pode fazer o que bem entender. O mestre brasileiro fez com que os melhores zagueiros da liga parecessem amadores. Eles não sabem reagir ao seu estilo imprevisível. Beleza. Essa bola é minha. Não show. Você nunca vai conseguir parar o Donaldo sendo imprudente. Você precisa se concentrar na bola, não no jogador. É, e nem no chão também, cara. Isso não é bom, mano. O Donaldo abalou pra valer a autoconfiança do Norschau. Isso é um eufemismo. A gente tem um zagueiro sendo agressivo demais e o outro que praticamente parou de jogar. Vamos lá, borralha. Só um desarme. Unzinho. Por favor. Não liga o leito. Ele disse que tá bem. Contanto que seu ursinho Sheringham o ajude a treinar. Esses dois precisam de um tempo. Uma chance para se concentrar de novo no jogo. Como é que a gente vai fazer isso e levar eles pro Rio de Janeiro a tempo pro jogo? Eu acho que sei como fazer isso. Norsch, Muralha, eu vou mandar vocês para uma sessão para aumentar sua confiança na Amazônia antes do jogo. Legal, uma aventura na selva. Vão ficar num hotel de luxo. O quê? Mas é a floresta amazônica, professor. Ela tem que ser perigosa e empolgante. E não com serviço de quarto e frasquinhos de shampoo ridículos. O hotel tem todas as instalações e a privacidade que vocês precisam para se concentrar em parar o Donaldo. E por acaso a gente vai jogar contra quem? Contra os funcionários do hotel? Contra a maior força de ataque do mundo. Eu já contei pra vocês que fui um cadete florestal mirim. Eu juro usar as minhas habilidades de sobrevivência para nos manter sãos e salvos na Amazônia. Beleza, Klaus. Quem sabe você não ganhe um distintivo por pedir o serviço de quarto. Eu ganhei um desses anos atrás. Vocês têm que aproveitar ao máximo a situação, cara. Deixa quieto. Este aqui é o meu distintivo de orientação de cadete florestal mirim. O de construtor de fogueiras, o de guitarra imaginária, o de mímica, o de listagem de coisas, o de crochê, o de arroz de festa, o de comedor de panquecas, o de crescimento, o distintivo de falta de compreensão de códigos sociais. Olha só. Com certeza isso vai ser épico. Que bom que querem aproveitar ao máximo a situação. Não tem por que a gente reclamar. É isso aí. A gente vai aproveitar ao máximo a situação mesmo. Podem sair. O local foi considerado seguro por um cadete florestal mirim. Calma, Norse. O professor disse que alguém do hotel ia encontrar a gente aqui. Qual é? O hotel fica ali, virando a esquina. Além disso, a gente tem que começar a treinar o mais rápido possível. É ou não é? É, mas... A gente tem equipamento, os jogadores estão aqui. Agora só está faltando o campo. Tudo bem. Mas só se você tiver certeza de onde fica o hotel. Não esquenta a cabeça. Eu sei exatamente para onde a gente está indo. Olha, os outros jogadores ainda não chegaram no hotel. Rasta mágico. Era do hotel. O Norse e os outros não chegaram no local de encontro. O quê? Eles estão em algum lugar na selva. Você vai assumir o comando até a minha volta. Mas, professor, eles estão perdidos na selva amazônica. Vai ser como tentar encontrar... Os caras perdidos na Amazônia? Então é melhor começar logo. Ahm, o que é essa coisa? Isto aqui? São cinzas vulcânicas e... Melancia. É, eu costumo fazer trabalhos bem incomuns. Está contratada. Meu nome é Mara. Para onde vamos? Norse. Você não disse que o hotel ficava logo virando a esquina? Relaxa. É que é uma esquina bem grande. Hã? O que é isso? Eu tenho um distintivo de reconhecimento sonoro de cadete florental mirim. É o rugido de uma onça. Não, não, não. É o vento. Hum. Talvez um trovão. Já sei. É uma cachoeira. Cachoeira. Cachoeira! North, o que foi que você fez? Por que a gente ia querer ficar num hotelzinho quando podemos ir atrás de uma aventura épica? Você não fez isso? É isso aí. A gente vai encontrar o estádio perdido. Isso é loucura. É uma história inventada. Ele não existe. Ah, Shakes. Minhas habilidades de observação de cadete florestal mirim me dizem que ele pode existir, sim. Aqui tá bom. Vou manter contato pra vir buscar a gente em algum lugar lá embaixo. Vai ser uma descida divertida. Tem certeza disso? Eu tenho um jogo pra ganhar. Viu? A gente tá no caminho certo. A gente devia tá treinando pro jogo contra o Palmentieri. Não participando de uma caça ao tesouro maluca. Mas essa é a melhor parte, cara. Porque a gente pode treinar no estádio perdido. Um campo de verdade com certeza vai ser bem melhor do que uma quadra de hotel. E não é como voltar pelo mesmo caminho. Você sabe que esse é o pior plano do mundo, né? Relaxa. É uma aventura, meu amigo. Vamos lá, Sr. Ventura. Lidere o caminho. Viu? Viu? Por aqui, rápido Olha Você estava certo, não, Chau? Tá bom, tá bom, você estava certo O estádio perdido é real Agora vamos Temos um treino para colocar em dia Ai É bem melhor que uma quadra de hotel Não é, Chau? Aham Ai Ah 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 Não vai rolar, gente Essa bola fica quicando por todo o campo Não dá para acompanhar Ah Ah Ótimo Presos no meio do nada E a gente não pode nem treinar Não se preocupem, Carras Eu vou usar o meu treinamento de cadete florestal mirim Para bolar o plano de resgate A gente vai sair rapidinho daqui A gente nunca vai conseguir sair daqui E é tudo culpa minha Ah 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 Por que eu sou uma fraude? Eu consegui todos os meus distintivos de cadete florestal pela internet Calma aí Você nem precisou sair de casa? Olha Eu estava com a janela aberta A culpa não é inteiramente sua, Klaus É minha Ser vencido pelo Donaldo Bagunçou a minha cabeça E em vez de enfrentar o problema Eu acabei arrastando a gente para uma aventura doida É uma onça Agora a gente já erra Professor Como conseguiu encontrar a gente? Eu coloquei um rastreador no Xeringa Achei que seria a única coisa que não deixaria para trás E aí? Conseguiram treinar pelo menos um pouquinho? No campo está cheio de raízes Ele é imprevisível demais Imprevisível, não é? Descansem, rapazes Vamos treinar assim que amanhecer Do que adianta ser bonitão assim Nem se seus amigos não estão aqui para apreciar a sua maravilhosidade Eu sinto falta até das meias fedidas dos Sheiks É... não Olha só, rapaziada Se o professor disse que vai encontrar os caras É porque vai E a gente vai fazer a nossa parte Dando ao Palmin de Aereo o jogo mais difícil da vida deles A gente vai fazer o máximo no primeiro tempo Para manter o placar em 0x0 A gente consegue, não é? Sim, campeão! Então vamos lá Vamos entrar em campo e jogar pelos nossos companheiros É isso aí Um, dois, três Superstrikas! E começa o jogo Eu nunca vi o Superstrikas jogando com um time tão defensivo Não me surpreende Já que metade do time não apareceu No que o professor estava pensando? Eu não faço ideia Ele também não veio Será que a dupla de Zagueiros Reserva é capaz de parar o Rei do Samba? Eles não precisam O Rata Mágico fez um desarme brilhante Tá todo mundo dando o máximo no time dos Superstrikas Até seus atacantes estão ajudando na defesa Mas a pergunta é Quanto tempo eles manterão esse ritmo de jogo? A gente está quase no intervalo Não deixem a peteca cair E lá vem o Palmentier outra vez Este deve ser o último ataque do primeiro tempo E pela primeira vez Donaldo conseguiu passar pelo Rasta Mágico Será que a Zagueiros Reserva vai conseguir parar o Rei do Samba? Não! Seus movimentos são simplesmente imprevisíveis demais Gol! O Palmentier está em êxtase Mas é péssimo para os Superstrikas Ah, alguma apresentação no intervalo e esqueceram de avisar? Seus colegas de time se saíram bem Agora é a vez de vocês Mara! Esta vai ser uma aterrissagem bem interessante O segundo tempo vai começar E temos informações ainda não confirmadas De que... Perda! Será possível? Mas pelo jeito que Noshal e o Muralha jogaram Na última partida O professor deveria manter a saca-reserva E começa o segundo tempo Depois do último jogo Achei que vocês dois iam fugir de medo Vou fazer com que vocês preferissem ter fugido Lembrem-se De olho na bola Não no jogador Professor, já tentamos isso E nós fracassamos O campo é imprevisível demais Qual é, gente? Eu sei que não é o ideal, mas... A gente precisa aproveitar ao máximo a situação Não é? Não é? O Noshal e o Muralha fazem o desarme Ao mesmo tempo Caramba! Como fizeram com que o Donaldo parecesse tão previsível? Sensacional! Viram? Um campo imprevisível é a maneira perfeita De se preparar contra um jogador imprevisível Como o Donaldo Mas se a gente não conseguir voltar a tempo para o jogo Como é que isso vai ajudar? Não se preocupe com isso A nossa carona já está quase aqui Mas antes de ir embora Quero treinar mais uma jogada Eu já vi o que os zagueiros aprenderam Agora é a vez do ataque O Superstruckers marca o primeiro e empata com o time brasileiro do Palmeiras E conseguem provar que o Donaldo pode ser derrotado Foi muito bom fazer negócios com o senhor Na verdade, eu tenho mais um trabalho para você Esse é o melhor jeito de acabar com as dores depois do jogo É... Eu acho que acabei de ganhar um distintivo de relaxamento Gente, vem ver isso aqui Lembram que o North disse que o Alberto Ventura nunca saiu da floresta? É porque ele passou o resto da vida relaxando aqui neste hotel Pena que o North Shaw não está aqui para ver isso Não entendi por que ele não quis vir para esta mega sessão de relaxamento O North detesta essas coisas, lembra? Por isso eu dei a ele outra chance de enfrentar a natureza Ai, que dureza! Brigadinho Zizades! Superstruckers! Superstruckers! Superstruckers!